Olá pessoal, boa tarde. Eu sou André Castiagno da loja de selos.com.br e hoje nós vamos ver aí o selinho de 210 da selinete. Quanto que pode valer esse selo aí? Vocês vão ter uma surpresa. É um selo muito comum, muito comum, você deve ter aí na sua casa e não custa nada dar uma olhadinha aí para ver se você tem o que vale muita grana, tá bom? Lembrando sempre que se você gostar aí do nosso vídeo deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, porque toda vez que tem um vídeo tem também o selo grátis para você participar. É bom você estar cadastrado, porque eles te mandam um aviso e como é que quem fizer primeiro ganha, é sempre bom você se avisar, tá bom? Eu acho que esse vídeo vai às sete horas da noite e meia da noite para o ar e desejo boa sorte para vocês, né? Hoje está facinho. Hoje a brincadeira é bem simples. Vamos lá para a nossa tabelinha, que eu já mostro para vocês quanto esse selo pode valer, tá bom? Vamos lá. Como vocês podem ver, a tabela é a mesma que eu fiz quando eu expliquei para vocês como é que fazia para encontrar os selinhos aí dessa série, né? Só que agora eu pus o preço aqui embaixo e vou ensinar para vocês de novo como é que você vai encontrar o selo que marca muita grana, tá bom? Primeiro essas baratinhas aqui, que é a fila em grana P, né? Que é aquela Correia Estrela Brasil, depois daqui vai ter de novo, só que aqui é menor, dá aquela de 5mm, que é bem diferente da P, que é aquela que tem 7mm para 5, é quase 50% a menos. Então dá para você distinguir bem, tá bom? Bom, esse aqui é no papel fino vertical, esse aqui é no papel espesso vertical, tá bom? 357, 357A, marca 12 novo e 1 usado e 6 novo e 1 usado. O 374, que é na fila em grana Q menor, ele é no papel liso, a fila em grana é vertical e marca 6 e 1, tá bom? Assim. Aí vem a fila em grana O, que é o caso a mais, tá? Olha quantos aqui. O que muda aqui é o papel, tá vendo? E a fila em grana. Então esses dois aqui são feitos, esses dois, no papel médio tramado, tá? Aqui é a diferença na cor do selo e o normal vale 6 e 1,50 e a variedade de cor, que é um castanho mais escuro, acho que aqui eu pus um castanho mais escuro, dá para perceber bem, ele marca 30 e 1,50, tá bom? Esse daqui é no papel médio bis horizontal e marca 6 e 1,50 e esse aqui é no papel fino, que é bem fininho, tá? Bem diferente desse aqui, que é médio, ele é bem fino, quando você pegar na mão aí você vai perceber a diferença, né? É bem facinho. E ele marca 24 e 1,50. E agora, os dois últimos aqui, que são a filigrana M, a filigrana Cruz de Cristo, né? Aqui é bem fácil, tem um jeitinho aí de você matar a charada sem quebrar muita cabeça, se você for encontrar um desses selos aí. É só uma letra estar debaixo da outra, tá vendo? Aqui todas elas não estão debaixo da outra, olha só aqui no correio, mas a segunda letra já não vai estar, tá bom? Então, ela vai estar uma debaixo da outra e vai ter essa cruzinha aqui, que é a Cruz de Cristo no selo, tá bom? Então, o papel médio vertical é o 402, ele é novo, ele marca 3.000 Fs, né? Como eu lembrei da outra vez, 3.000 Fs são 3, equivale, né? A 3.000 dólares. E o usado marca 1.500 Fs, que também equivale a 1.500 dólares. Eles vão te pagar esse valor? Como eu já disse nas outras vezes, não. Esse valor é um valor de catálogo, tá? Dependendo da raridade, da quantidade, da procura, da oferta de uma peça filatérica, ela pode ter um valor até maior que isso, tá bom? Agora, geralmente, eles pagam aí uma porcentagem sobre esse valor, tá bom? Que pode ser de 10%, 20%, 30%, aí vai depender muito de quem está comprando e de quem está vendendo e da quantidade que tem no mercado, tá bom? Não é um selo fácil de achar, né? Senão, não custaria tanto. Mas, se você tem uma certa quantidade desse selo, que eu acho que tem, né? Todo mundo tem esse selinho em casa aí, porque ele é bem baratinho nas outras filigrandas. Então, não custa nada dar uma procurada. Pega aquela caixa, deixa de preguiça, né? Pega aquela caixa, benzina e dá uma sapeada. Quem sabe, está no seu dia de sorte aí, você acha um desse. Mas, se você achar ele na filigranda horizontal, aí você pode ficar mais contente ainda. Porque novo não tem nenhum conhecido, né? Até agora, não acharam nenhum selo desse novo. Pra você ver quanto vai poder valer, tá? E usado, ele marca 12.500 UFs. Ou o equivalente a 12.500 UFs. Tá bom? Vai valer tudo isso? Vão te pagar isso tudo? Provavelmente não. Mas, se você achar um, te garanto que você não vai ficar triste. Tá bom? E é isso. Então, aqui é bem facinho, né? Os primeiros selos aqui são tudo baratinho, né? Na faixa de entre 1 e 30. E aqui os dois na filigranda cruz de Cristo. Aquela dica de uma letrinha embaixo da outra. Se você achar, já pode ficar contente. Porque realmente é um bom selo. Tá bom? Vamos voltar lá pra nossa tela. Pra nossa brincadeira de hoje. E vamos... Se você tiver alguma dúvida, sempre... É só perguntar aí nos comentários, tá bom? Que eu, assim que puder, eu respondo, tá? Então, esse selinho aí, ele é bem facinho de encontrar. Dificilmente alguém não tenha aí uma porção em casa. Tá bom? Vamos tirar isso aqui daqui e vamos começar com a nossa brincadeira. Então, seria esse aí. Olha que coisa mais linda. Para a verdade, quando eu monto aqui, o negócio parece um quadro, né? Daria um quadro bem bonito, com uma sala aí. Bem bonito. Eu acho que eu vou começar a fazer quadros com pedaços de selo. Então, na realidade, esses daí são pedacinhos, tá? Iguais. Todos eles são pedacinhos iguais de determinados selos comemorativos do Brasil. Por enquanto, eu estou dando essa colher de chá de fazer só com selinhos do Brasil. Porque, qual é a ideia quando eu faço isso? É de você começar a conhecer, começar a trabalhar melhor com o catálogo RHM, né? Tem muita gente que não consegue trabalhar direito com ele. E quando você começa a prestar atenção no que está escrito, nos detalhes, aí você começa a comparar com o selo que você tem. Então, se você tem alguma diferença, não sei, alguma variedade, alguma variedade de cor, você já começa a ver com mais facilidade, tá? E além de ativar a memória aí, que é uma boa para todas as áreas. Mas, quando você encontrar aí os selinhos que eu coloquei aí, só faz assim. Não penso que é nada difícil, não. Tá? Alguns estão de ponta cabeça, outros estão na posição certa, aí vai depender da tua visão aí do selinho, tá bom? Não tem nada difícil. Quando você ver o selo lá no catálogo, você vai reconhecer rapidinho, nada de extraordinário, né? Deixa eu ver quantos minutos nós temos aqui, que eu preciso ter um tempo mínimo, se não. Então, é isso. Quando você encontrar os 10 selinhos, eu vou dar uma dica, que o pessoal está pecando por causa disso. Eles têm medo de colocar, ou quando tem alguma dúvida, têm medo de colocar lá. Então, a dica é o seguinte. Você achou os 10? Tem certeza? Põe lá. Se tiver errado, eu já falo em seguida, tá? Ou na hora que eu visualizar, eu já falo, olha, tem coisa errada, tá bom? Não vou falar se é 1, se é 2, se é 3, não vou falar nada. Vou falar, olha, tem coisa errada. Então, o que você faz? Você apaga o teu posse, né? Porque aí, a pessoa que está concorrendo com você, não vai usar o que você já acertou, porque às vezes ela acertou 3, e você acertou 7, né? Então, faz isso. Fala, André. Eu falo, não, tem coisa errada, você tira. Entendeu? Porque aí, você não dá chance das outras pessoas usarem, né? Que você já acertou para ganhar. Então, é assim, são 100 selos diferentes, pode ser estrangeiro ou do Brasil, você que escolhe, pode ser metade estrangeiro e metade do Brasil, não tem problema. não parece, mas com essa brincadeirinha aí, eu já distribuí, acho que mais de mil selos nesses últimos vídeos, né? Então, é uma maneira de incentivar o pessoal também a colecionar, né? O que mais? 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 Não esquecendo, se inscreva no canal, tem um quadradinho vermelho aí, você clica em cima dele, clica, vai aparecer um sininho, você aperta no sininho, porque aí eles te avisam toda vez que tem alguma brincadeira nova ou alguma dica que eu vá fazer, tá? Essas brincadeiras só não vai ter quando eu fizer live, porque na live não tem muita... não tem como... Eu vou fazer perguntas, você procura no Google e não dá graça. Se eu achar alguma maneira de fazer, eu distribuo os selos também na live. Enquanto isso, mas eu estou fazendo pouca live porque eu estou meio corrido. Então, você que é colecionador e está assistindo aí o meu vídeo, está na minha loja, aí está o endereço da loja aí embaixo, vai conhecer lá. Não quer comprar nada, não tem importância, vai lá ver, vê nossos preços, compara com os outros, né? Dá uma olhada no material que a gente coloca a venda lá, é muito legal, tem muita coisa, tem de todos os países. E se você não encontrar o que você quer, você coloca aí nos comentários, ah, eu coleciono França e não achei muita coisa. eu tenho aqui uma lista do que me falta, você pode atender, claro, né? Porque, como eu tenho um estoque muito grande, vou dar uma... uma... Então, são prateleiras assim que formam corredores cheio de selos, tá bom? Então, é... tá que isso é de foco? Então, é muito difícil colocar tudo isso aí, pra você ter uma ideia, eu devo ter 30 mil itens lá na loja, né? É muito pouco comparado com o que eu tenho no estoque, mas... o pessoal manda uma lista pra mim, no Brasil, então, todo dia chega a lista aí, pra mim atender. Então, se você também tem... também embaçado aqui, já sofri embaçado, então, aí que a coisa vai ficar ruim. Tá bom. Então, é isso. Deixa eu ver se ainda deu tempo aqui, opa, volta um pouquinho, 30 segundos. então, primeiro que descobriu os 10 seninhos, coloca os números, não precisa ser na ordem, tá? Coloca os números de cada seninho aí no... nos comentários, só vale o número RHM, tá bom? Se você não tem o catálogo RHM, eu vou deixar o... o selo.com, o site, tá? Você entra lá, se cadastra e você tem o acesso ao RHM gratuitamente. Eu acho que é isso. Ganhou. A gente entra em contato, você me passa o endereço no e-mail, pra você não ter que expor seu endereço aí na internet e eu mando o selinho pra você com todo prazer, né? e agradeço sempre a participação de todo mundo aí que tá me dando uma força. Tem muita gente aí entrando em contato pelo WhatsApp, pelo pelo Facebook, eu agradeço todo esse incentivo aí. Vamos ver se a gente consegue manter isso daí e melhorar cada vez mais. Tá bom? Eu em dezembro eu devo fazer uma brincadeira parecida aí com uma quantidade bem maior de selo, não sei quanto ainda, que aí serve como um incentivo e é o meu presente de Natal pra todo mundo que vai participar aí da nossa brincadeira. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho